Galera, continuação do vídeo anterior, se você não assistiu, tá aí na descrição. São Paulo, por enquanto, tá ganhando 2x0 com o golaço do Michel. É isso aí, deixa o like e se inscreve no canal. Que que é, pô? São Paulo! Fazer uma bola, hein? Vai! Nossa! Um goleirão! Nossa! Um goleirão! É só nós que faigou sim! É só! Sai pra lá, rapa! Quem que perguntou sem faigou sim? Quem que perguntou sem faigou sim? O negócio é o seguinte, o negócio é o seguinte, quer dar patada porque tá perdendo! Não aguenta! Agora, Palmeira, número 10! Vai bater! Crepista! Vai bater! Nossa! 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 Que golaço! Não pode! Não pode! Não pode tirar a camisa! Não pode tirar a camisa! Tira a camisa! Tira a camisa! Aqui não é canal MS2! Não pode! Aqui não é canal MS2! Aqui tá liberado! O câmera! Olha lá! Aqui não tem esse negócio de expulsão! Agressão! Sai, sai, sai! Golaço! Tira a camisa! Tira a camisa! Aqui não é canal MS2! Aqui não tem esse negócio de expulsão! Aqui os caras podem mostrar habilidade à vontade! Olha lá! Ele tirou a camisa! Cadê os Corinthians? Coríntia! Tira a camisa, Coríntia! Vai lá! Aqui a produção manda! Uhul! Vamos mostrar pra você, Michel, como é que faz o gol com ele! O que ela faz? Olha esse peito falar comigo! Agora! Aladinho partiu pra bola! Agora rolou! Bolívia! Aladinho vai pro Palmeiras! Que fissa! Nossa! Que fissa! Pera aí! O que você falou, Aladinho? Eu não ouvi! Fala que perda a câmera! Eu não ouvi! Eu tô surdo! Tá 2x1! Gol! Cadê gol? Cadê gol? Cadê agora? Cadê? Agora! Aladinho! De novo! Batiu! Bateu! O quê? Quem é Aladinho? Eu tô com Alzheimer! Não sei! Quem é Aladinho? Não tô lembrando! Aladinho é eu! Como é que você chegou? Cadê o gol? Cadê o gol? Por que ele suou, Aladinho? Não sou eu! Tá sem moral, né? Ô, Olívia! Boa! Vamo embora! Vocês é a equipe! Ó, o negócio é o seguinte! Tá 2x1! Vai estar com 2! Palmeiras tá com 1! Corinthians tá com 0! E eu vou aumentar esse lado! Aqui é São Paulo, galera! Vamo lá! Vamo fazer! Oi! Vamo fazer! Boleiro! Errou! Rápido! Segunda chance, hein, galera! Vai errar! Caroço, lixo! Sempre foi lixo! Parei que ele errou! Ahhhh! Caroço! Galera, ó! Primeiro vídeo tá aqui na descrição! A primeira parte desse vídeo tá 2x1 para o São Paulo contra o Palmeiras! Corinthians não teve chance, não fez gol ainda! Parabéns! Corinthians não joga nada! Agora! Quero ver esse CR7 de bosta fazer o gol! Ai, meu Deus! Tinha uma pista! Boa! 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 Errou! Lixo! Iiii! Cadê o MS2? Cadê? Cadê o MS2? Cadê aquela banca dele fazendo graça de bosta? Tá 2! Tá 2! Eu tô ganhando! Eu tô ganhando! Você é um lixo, também é outro lixo? Eu tô ganhando! Tá 2x7! 2x7! Não acabou ainda! Não acabou! Chora menos! Vai lá dentro! Isso aí galera! Eu não vou falar nada não! Eu falo, eu canso! Aí eu vou só atuar hoje! Eu não vou falar nada não, beleza? Eu não vou falar nada! Eu só vou fazer! Vai filho! Eu só falo que eu não ia falar nada! É 30 segundos já! Não, eu não vou falar nada! Vai! Corinthians, agora! Olô! É Rodrigues! Rodrigues! Comedor de baguette! Oh! My mod! My mod! O que é o My mod? 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 É My mod? Agora! Certo! Certo! Fala bola! Nossa! Que golaço, moleque! Golaço! Golaço! Rodrigues! Só não posso mostrar minhas banhas! Isso aí! Aí ó! Mas tá aparecendo do mesmo jeito aqui! Rodrigues! Rodrigues! Rodrigues aqui ó! Ah! É! Corinthians! Vai! Entramos no jogo galera! Segue o líder! Corinthians é o melhor! Vai! Salve galera! Vamos empatar o bagulho aqui! Vamos fazer o golaço! Coral agora? É que os caras me amam! Coral? Toca aí! Eu gosto do Aladinho viu! Eu gosto do Aladinho! Que safadinho! Gol pro velho! Agora! Vai goleirão! Vai goleirão! Gol! Meu Deus! Ele é o rei! Ele é o rei! Ele é o rei! Pode ir! Pode ir! Pode ir! Agora! Opa! Agora! No meio do buraco! É isso aí galera! Eu sou o São Paulo aqui! Eu e o Michel aqui! Canel CR7! Tá 2 a 1 pra nós! 2, 1, 1! Nós é o melhor! Aladinho é lixo! No meio do buraco! O cara que... Você tá... Uh! Você tá indo pro jogo! É o nosso mesmo! Nós vamos virar esse negócio! Isso é do vídeo! Pera! O Bolívia tá jogando? Eu não vi ele no jogo! Eu também não vi! O cara ali é um golaço! Como é que você não viu? Olha a agressão aqui! Olha o louco! Não! 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 Tá me ficando! Aqui não tem esse negócio de expulsão Não tem, não adianta Não tem expulsão Não pode bater no crevisa Galera, então o próximo vídeo eles estão fora Os dois, olha lá Vai colocar o costela aqui Vou substituir Olha o short dele Está funcionando Está morrendo O que foi filho? Quem vai ganhar esse desafio Noia? São Paulo